Música Hoje eu vou falar sobre uma pergunta polêmica que muita gente me faz. Eu recebo pelo menos uma vez por dia essa pergunta. Mônica, eu acordo todos os dias, faço meu teste de glicose em jejum e está dentro dos níveis normais. Posso parar de tomar meu medicamento? Meu nome é Mônica Lenz, eu sou farmacêutica e educadora em diabetes. É sobre isso que vamos falar hoje. Por quê? Isso me preocupa muito. Porque as pessoas fazem o teste de glicose em jejum, sempre em jejum. A maioria das pessoas tem, principalmente diabetes tipo 2. Acordam de manhã cedo e fazem o teste. E acontece que você não é diabético só na parte da manhã. Você pode estar acordando com níveis normais, mas os alimentos que você está ingerindo durante o dia podem estar aumentando acima dos níveis normais, os seus níveis de glicose. Então, você tem que cuidar e fazer o teste, não somente de em jejum. Faça o teste em horários alternados. Antes do café da manhã, duas horas após o café da manhã, antes do almoço, duas horas após o almoço, antes do jantar, duas horas após o jantar. Os valores normais, antes das refeições, tem que estar entre 70 e 99 miligramas por decilitro de sangue. Até duas horas após uma refeição, tem que ser menor que 140 miligramas por decilitro de sangue. Então, você tem que saber se a sua medicação está sendo eficaz durante todo o dia, não somente na parte da manhã, quando você acorda. Não pare de tomar sua medicação sem falar com o seu médico. Converse com ele, ele vai pedir exames complementares e vai poder te explicar como funciona o seu tratamento. Parar de tomar medicação porque você acordou de manhã em jejum, durante uma semana, com níveis de glicose normais, não quer dizer que você deixou de ser diabético. Diabetes não tem cura. Diabetes tem controle. E a medicação, se você está acordando de manhã com os níveis normais, quer dizer que a medicação está sendo eficaz, já te ajudando a controlar seus níveis de glicose. O médico te prescreve um tratamento para diabetes, ele quer o quê? Ele quer abaixar a sua glicose de jejum, ou seja, abaixar a glicose antes das refeições. Ele quer também abaixar a glicose após as refeições, que até duas horas após a refeição deve estar menor que 140. Um outro parâmetro que ele vai olhar também é se a sua hemoglobina glicada está abaixo de 6,5%. 6,5% quer dizer que você está controlando bem a sua diabetes, mesmo usando medicamentos. Então, não pare nunca de tomar seu medicamento. Sem falar com seu médico. Se você está sentindo algum efeito colateral, converse com seu médico. Não pare de tomar a medicação sem conversar com ele. Porque, às vezes, ele pode substituir essa medicação por uma ou outra. Não deixar você sem controle. Lembre-se, diabetes é uma doença silenciosa. E ela pode trazer complicações muito graves. Pode levar a cegueira, a insuficiência renal, a levar a um AVC, pode ter um infarto, pode levar a amputações. Então, cuide da sua saúde. Gostou desse vídeo? Clique no gostei. Clique no like. Dá uma curtida. Compartilhe com seus amigos. Assine aqui o meu canal do YouTube. Aqui embaixo tem um botãozinho para você assinar meu canal do YouTube. Quando você assina o meu canal do YouTube, você recebe no seu e-mail a notificação de quando eu posto novos vídeos. E eu quero te ajudar. Então, muito bom. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.